O que está fazendo a cabeça das mulheres nessa estação? Para dar algumas dicas de penteados que estão em alta, nós convidamos a cabeleireira Patrícia Vicalho Frati. Tudo bem, Patrícia? Olá, Carla. É um prazer te ter aqui no nosso programa. Olá, Patrícia tem arrumado meu cabelo aí durante o programa. E Patrícia, existe moda de penteado ou não? Sempre são os mesmos. Olha, às vezes sim, vem alguns penteados e outras estações e muda algumas coisas, às vezes desconecta mais alguma coisa ou introduz mais alguma coisa para se tornar um penteado um pouco diferente e se cria então um outro penteado. E o que não sai da moda? Você fala assim, esse cabelo a gente pode fazer sempre que não sai de moda, isso é que está sempre usado. Bom, o cabelo que não sai de moda é aquele cabelo um pouco anelado, um pouco mais solto e as mulheres gostam bastante, fica muito elegante. E é uma coisa que sempre está na moda e isso você vai estar sempre bonito. Tem outros penteados também que o moicano, né? Que sempre que você incrementa... Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar sobre o moicano e está sempre na moda. Está sempre na moda, sempre incrementa alguma coisa mais, né? Mas está sempre em alta. Então, os homens aí também podem estar sempre com o cabelo em estilo, na moda. Você trouxe algumas modelos, né Patrícia? Vamos falar um pouco sobre esse cabelo, da modelo que você trouxe. Bom, esse cabelo é um penteado mais clássico. Vira um pouquinho assim, vira para lá, para lá. Para o lado de Larissa, para as pessoas poderem visualizar. Pode virar mais. Esse é um penteado que eu trouxe mais clássico, né? Mas que não é um penteado muito preso, é um pouco desconectado. Que sai um pouco daquela coisa muito certinha. Que também não está mais na moda, né? Está mais na moda aquele penteado mais desconectado. Mas é um penteado clássico, que você pode ir em uma festa, um evento importante. E não está aquele muito arrumadinho, né? Eu gostei desse rabinho que fica caindo aqui, que dá esse ar no cabelo. Não deixa de ser um cabelo clássico, mas também... Você não fica com o cabelo todo preso? Todo preso, exatamente. Que é o que as pessoas hoje não querem muito. É um cabelo muito preso. E eu falo, ah, eu quero uma coisinha mais solta. Mas para ficar um pouco mais chique, é um preso que termina solto. E de lado, que também é uma tendência que está forte agora. A gente tem como falar, Patrícia, que é um penteado. Existe penteado para jovem? Existe isso? Esse é um penteado jovial? Ou não? O penteado pode ser para qualquer pessoa que se sinta bem? Como é que é? Nem sempre. Nem sempre, às vezes tem penteado assim que não combina com a pessoa. Sua pessoa, talvez tem penteado que são para adolescentes ou que são para pessoas mais velhas. Aquele que a gente acabou de ver, ele seria o que, por exemplo? Ele é um penteado normal, comum, pode ser utilizado em jovens. Mais para jovens. Mais para jovens. Em um adulto, seria uma coisa um pouco menos, mais tóxica. Menos arrojado. Menos arrojado solto. Deixaria um pouco mais fresco. Um pouco mais fresquinho, um pouco mais certinho, que deixa realmente mais elegante. Bom, e a nossa outra modelo? A nossa outra modelo vem trazendo penteado. Pode virar aqui para nós. Isso, vira para mim. Isso, aí pode passar um pouquinho para a Patrícia sem falta. Também que vem de lado, uma tendência que está muito forte agora no momento. E as tranças que veio do verão e que também estão em alta agora no inverno, as tranças embutidas. Continua em virão, fazendo bem devagar. As tranças embutidas, que também dá para fazer penteados clássicos, dá para fazer penteado para ir para a festa ou penteados mais comuns para você usar mais frequentemente. Nesse caso aí, são cabelos para a festa, não é, Patrícia? Sim, essa trança também é uma trança própria para se ir a uma festa. Sim, é uma festa. Exatamente. Entendi. Você quer fazer alguma observação sobre esse cabelo? Quer fazer algum comentário? Não, aí é o comentário. Vira mais um pouquinho, vira de novo para cá. Bem devagarinho para as pessoas verem de novo esse detalhe lateral. Não puxar, pedir para o pessoal mostrar de novo essa lateral. Olha, vê? A trança, ela deixa muito elegante, a pessoa muito elegante. E ela vem trazendo esse cabelo para o lado também, que, como eu te falei, é uma tendência forte. Ah, é. Então, vai estar agora no inverno. E os coques, Patrícia? Eles saem de moda? Estão sempre em alta? Não, os coques também vêm com muita força nesse inverno, né? Isso que se usa muito, né? Os cachecóis. Então, o cabelo mais preso também está em alta agora nesse inverno. É, coques de várias formas também que vêm com a trança, né? Muitos coques. Como a gente tem traz poucos modelos, né? Não dá para mostrar muita coisa. Mas também vêm muito os coques com trança. Com coque com trança? Com trança. Então, você tem o coque mais trabalhado. E o cabelo mais preso. Esse também, a gente poderia dizer que se uma jovem quiser fazer, ela vai estar um pouco fora ou não? Não. Então, aí, até mesmo, para qualquer idade, sabendo dosar um pouco o volume, o cacho, etc. Você sabendo dosar isso, você consegue para todas as faixas de idade. Você consegue adaptar, né? Você vai adaptar o penteado ao perfil daquela pessoa, né? Da outra idade. Exatamente. Você entra em conversa com o cliente, né? Primeiro, para você ver o que ela realmente quer. Dentro disso, você vai dar o seu conselho. Ah, eu acho que isso fica melhor. Ou a gente fazer assim fica melhor para você. Diante daquele visagismo, né? Você fazer uma coisa que vai ficar legal para o seu cliente. Sim, sim. Agora, o cabelo curto, Patrícia, eu imagino que as pessoas, às vezes, têm um preconceito com o cabelo curto. Não tem muito o que se fazer, mas não é bem assim. Tem, tem sim. Hoje, até tem muitos cortes, né? Que vêm aí inovando os cabelos curtos, né? Fazer cortes bacanas, né? Isso, as mulheres mais decididas, com aqueles cortes mais... As pessoas que gostam de um lugar, frequentemente. Desde o mais clássico ou mais jovial. Isso, tem muita coisa para fazer o estilo da pessoa, né? Exatamente. E também dá para fazer os sutiados normalmente, né? Mas tem mais cabelo, né? Isso, tem muita coisa para fazer.